Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT, nas mãos de Rodrigo, a vida de Valentina está ameaçada. Rodrigo, raptou a Valentina! Mas resgatá-la pode ser perigoso demais. A única coisa que José Miguel vai conseguir aqui é olhar de perto a cara da morte. Eu vou te encontrar, Rodrigo! Nesta sexta, 6h15 da tarde, fortes emoções nos últimos capítulos de... Que eles não encontrem. A dona. Que eles não encontrem.